Como no romance O homem dos meus sonhos Me apareceu no dance Era mais um Só quem não vê luz Os seus olhos me chuparam Feito um zoom Ele me comia Com aqueles olhos De comer fotografia Eu disse diz E de close em close Fui perdendo a pose Até sorri feliz E voltou Me ofereceu um drink Me chamou de anjo azul Minha visão foi desde então Ficando flu Como no cinema Me mandava às vezes Uma rosa e um poema Foco de luz Eu feito uma gema Me desmilinguindo Toda o som do blues Abusou do escote Disse que meu corpo Era só dele aquela noite Eu disse Cris Joli no decote Disparei com as faces Com o Brasil Febre E voltou No derradeiro show Com dez poemas E um buquê Eu disse adeus Já vou Com os meus No atornei Não amo a maior esposa Disse ele que agora Só me amava como esposa Não como está Minha alma Açou as rosas Queimou as fotos Me vejo no altar Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais Drinquirotance Nunca mais Te quis Num clube Espelunca Uma rosa Nunca Nunca Mais feliz E voltou No derradeiro show Com dez poemas E um buquê Eu disse adeus Já vou Com os meus No atornei Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais Drinking No dancing Nunca mais Teus No gumes Vai Nunca Uma rosa Nunca Nunca mais Feliz Uma rosa Nunca Nunca Mais Feliz Uma rosa Nunca Uma rosa É Núpida Queim All 二 Un Última Núpida Segura E Última